Meu nome é Luciano Pires, eu nasci em Bauru, entendeu, de São Paulo, por isso eu falo porta pouco, Fernando, com o maior orgulho. Estar aqui é um orgulho. Quando o pessoal me convidou pra vir pra cá falar com vocês, esse nomezinho que tá atrás de mim aqui tem um peso, né? The Dex. Falei, meu, eu vou ter que inventar uma roda de novo, vou ter que pegar um negócio absolutamente inovador. Cara, será que eu tenho, eu não sei, nem eu preciso descobrir uma coisa interessante. Eu vou falar pro pessoal sobre o óbvio. Vou falar de coisas óbvias. Por que nós estamos tão demandados, estamos tão cheios de ideias, tão cheios de coisas novas pela frente, que a gente tá esquecendo o óbvio. E na minha concepção, a verdade está no óbvio. E vou falar pra vocês de coisas óbvias. Escolhi um tema, que é esse tema que tá aqui. Nós, vozes, e que começa com o nós. Essa coisa fantástica. Nós. Essa coisa que muda o mundo, que muda as coisas. Cadê o Ibrahim? Tá lá no fundo. Um molequinho. O Ibrahim e o molequinho. Ah, isso, uma menininha. Que juntam-se e transformam-se em nós. E os dois juntos, com mais a nossa equipe, outra garotada aqui. Então a gente prepara um evento como esse aqui, traz a gente pra cá. E nós vamos fazer alguma coisa, estamos fazendo alguma coisa acontecer. Quem tá fazendo somos nós. Nós. Como é bom poder ter nós, né? Mas o que é um nós? Um nós nada mais é do que a junção de eus. Muitos eus juntos vão formar um nós. Várias individualidades em conjunto formam esse nós, que podem vir a funcionar de uma forma harmônica. Se a gente estabelecer algumas normas. Criamos normas pra que um nós funcione. Só não podemos fazer, até, o objetivo de trabalhar em conjunto aqui com um nós. Se de repente alguém resolve vir sem roupa, e sobe aqui nu, alguma coisa vai acontecer. Pode até ficar interessante, se como, você é bonita, etc. Talvez com um sujeito que nem eu. Vai ficar feio. Principalmente se eu descer daqui e for sentar aí no meio. Não funciona. Tem que ter normas. E a gente estabelece normas, leis e regras. Portanto, nós temos que ser limitados naquilo que a gente tem que fazer. Normas são muito boas e são excelentes, mas muitas vezes a gente perde a mão. E as normas ganham vida e começam a tomar conta do sistema. É nesse momento em que o eu desaparece. Começa a desaparecer a individualidade e o mundo se transforma numa grande máquina criada para o nós. Tudo pelo coletivo. O que interessa é o coletivo, é o nós, e o eu desaparece e a gente, de repente, no meio desse processo, se descobre sem identidade. Sumir. Desaparecer. Quem sou eu no meio desse monte? Quem sou eu no meio desse nós? Que importância tem eu nesse processo? Fui molido por ele e desapareci. Isso é o que me preocupa bastante. E eu quero vir a tratar isso com vocês porque eu imagino que quando se criam as normas, e o grande nó que se tem na sociedade hoje em dia é trabalhar as coisas para ter uma igualdade. Nós queremos ter igualdade. A gente quer ter igualdade entre os seres. É legal tratar todo mundo igual. Não tem diferenças. Nas empresas, a gente começa a trabalhar para ter tudo igual. Eu não quero ter surpresas no final do dia. Eu quero ter um processo que comece assim, ande assado, continue assim, e eu tenho certeza que eu controlo tudo aquilo. Tudo igual todo dia. Todo dia ela faz, tudo sempre igual, e sacode às seis horas da manhã, e assim vai. Tudo sempre igual. Quando a igualdade surge, a gente não percebe, mas desaparece uma coisa interessante. Igualdade não se dá bem com uma coisa chamada liberdade. A igualdade não gosta da liberdade. Porque se eu quiser exercer a minha liberdade, significa que eu quero ser o que eu sou. E possivelmente eu quero ser diferente de vocês. Quero ser diferente dos outros. Quero ser eu, meu indivíduo. Quero exercer minha liberdade. Mas como é que eu posso conviver liberdade com igualdade? E a gente, de repente, se vê em uma sociedade que começa a tolher essas liberdades em nome da igualdade. E descobre uma coisa interessante. A igualdade não se dá bem com a liberdade. Ela se dá muito bem com a mediocridade. E a gente começa a estabelecer, então, parâmetros. E nivela-se por baixo para que tudo funcione bem. Para que tudo fique igual, fica-se medíduo. Vamos pelo menor divisor comum. Se eu tiver que fazer uma música, ou se eu tiver que escrever um livro, eu vou escrever um livro de autoajuda. Poucas páginas, letras grandes, muitas ilustrações e bem baratinho. Quando penso que eu comecei, eu já terminei o livro. Que legal, vou vender dois milhões. O que é isso? Vamos nivelar por baixo. Tudo igual, tudo medíocre. Cara, isso não me interessa. Eu não quero isso. Para mim, não serve. Se servir para nós, é uma tristeza. Mas para mim, como indivíduo, não serve. Diante disso, eu vou passar para a questão da voz. Voz. Como é que eu me faço ouvir nesse ambiente? Como é que eu me faço ouvir nessa sociedade que depende do nós, que quer o igual, que quer o medíocre, que quer nivelar por baixo? Eu quero o seu. Eu preciso falar. Me ouçam. O que eu tenho que fazer? Eu quero trabalhar minha voz. Eu quero trabalhar minha voz com liberdade. Voz. Escutem. Será que eu consigo no seu ouvido? Vamos adiante aqui. Olha só. Eu fui buscar, então, aquilo que eu tinha como base. Qual é o meu combustível, hein? Olha só. Eu tenho 17 anos de educação formal. Me formei. Estudei 17 anos. Qualquer pessoa que estivesse formando aqui, na universidade, tem mais ou menos isso. 17 anos de educação formal. 26 anos trabalhei como executivo numa grande indústria. Trabalho como empreendedor. Tenho minha própria empresa. Fiz viagens para todo lugar do mundo. Tenho mil experiências para ler para cá. Tudo isso aqui compõe o meu preparo. Durante anos e anos, eu me preparei. Até um dia que eu parei e falei, preciso que minha voz seja ouvida. Será que eu estou preparado para isso? Fui buscar minhas raízes. A partir da definição que eu tinha, esse preparo as raízes, eu fui criar, então, aquilo que era o meu produto. Vou escrever artigos, vou fazer meus cartoons, e vou fazer um trabalho que incentive as pessoas a desenvolver melhor a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Eu quero ajudar as pessoas a julgar melhor. Eu quero ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões. Para mim, a base de todos os problemas e todos os fracassos, de todos os sucessos das pessoas, está a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Isso não tem nada a ver com educação formal. Não tem nada a ver com a minha capacidade de exercer bem em uma profissão. Tem a ver com uma coisa que está antes disso. A capacidade que eu tenho de construir o repertório, de poder analisar as coisas e tomar decisão. E eu resolvi ajudar as pessoas. Criei, então, o meu produto. Eu escrevo meus artigos e meus cartoons. Botei os artigos e cartoons embaixo do braço e fui ao mundo para procurar oferecer minha voz ao mundo. O que eu fui fazer? Fui procurar a grande mídia. É lá que a gente fala. É lá que a voz é ouvida. Eu fui visitar jornais, revistas, televisões, o que vocês puderem imaginar, editoras. E onde eu entrava, mostrava o meu trabalho fantástico e eu recebi um não. Não, não interessa. Não, não queremos. Não, já temos. Aqui não serve, não é assim. Mude tudo. Faça a porcaria que a gente faz que a gente publica você. Não, não, não. Até o momento em que eu olhei e falei, cara, eles estão dizendo não porque eu sou ruim. Porque o trabalho que eu faço é uma porcaria. Ele não presta. Eu sou ruim no que eu faço. Eu não escrevo bem, eu escrevo mal. Meus caracons são muito ruins. Essa era uma decisão fácil. Afinal, se todo mundo falar não, deve ser porque eu sou ruim. Mas será que é assim, cara? Ou será que eu não sou aceito porque eu não estou entrando do jeito que tem que ser? Ou será que eu não sou aceito porque eu não conheço a pessoa certa para me colocar ali? Sabe que eu não fui indicado ou errado? Como é que foi? E eu tomei então uma decisão nesse dia. Falei, cara, isto aqui também não me interessa. Essa grande mídia que trabalha para essa mediunização também não me interessa. Se eles não me querem, eu vou criar o meu caminho. Eu vou criar uma forma de que minha voz seja ouvida. Muito bem. Conclusão que eu tive um belo dia ouvindo um amigo meu. Cara, no espaço a gente abre com os cotovelos. E viajando pelo mundo eu descobri o japonês e fazia isso com uma facilidade fantástica, cara. Você entra no metrô, toma uma porrada, vai ver o japonês se tocando. Eles vão, vão, vão e chegam e saem. Eu falei assim que não funciona. Não, abre o espaço com o cotovelo. Peraí, eu vou abrir o meu também. Se não me querem, se eu não tenho espaço, eu vou abrir o meu espaço e vou usar meus cotovelos. E aí parti para tratar de construir o meu processo, construir o meu canal. Comecei usando o tradicional. Vou usar os impressos. O que eu vou fazer? Ah, eu vou escrever livros, vou publicar meus artigos e tudo quanto é lugar. Parti depois para a rádio. Se a rádio não me quer, eu compro o espaço. E vou numa rádio que vende o espaço e compro o espaço e crio um programa chamado Café Brasil em 2005 e começo a usar esse espaço para a rádio para levar a minha voz. Eu comprei, eu paguei, eu falo logo o que eu quiser. E assim, estou na rádio. Mais um pouco. Vou pela internet e começo a criar sites. Eu transformo o programa de rádio em um podcast. Começo a fazer videocasts. E depois trabalho bastante a questão da presencial. Começo a vender minhas conversas, de visitar as empresas, de falar com as pessoas, falar pelo mundo inteiro. E um velho dia eu paro e olho para isso tudo em 2008 e vejo que eu tinha montado um canal. E tinha montado uma rede de distribuição. Que é minha. Eu sou o dono dela. Eu defino o que vai ser falado nela. Eu defino o prazo que vai ser falado. Eu defino a forma, eu defino a cor, o tamanho. Eu defino tudo. Ela é minha. E eu, como um indivíduo, sozinho, começo a fazer minha voz ser ouvida. O que é as coisas? Como é que acontece essas coisas? O pessoal olha para isso e fala, cara, que grande rede de produção. Essa é a indústria. Essa é a fábrica. Minha sala. O que é que eu tenho ali? Dois computadores na minha sala. E mais nada. Ali eu escrevo, ali eu desenho, ali eu crio, ali eu busco, ali eu invento. Aqui no fundo é um estúdiozinho onde eu gravo os meus videocasts. E montei essa estrutura e onde eu me transformei ali dentro daquele espaço, naquela coisa do one man band. Faço de tudo um pouco. Parecido com o Ricardo que está sentado ali, cara. Ele me vira um pouco. Ali você ainda tem que pagar as contas, tem que ir no banco, etc e tal. Mas, de repente, essa pequena indústria começa a funcionar porque eu crio um método. E esse método nasce com estímulo. Desde 2001, toda quinta-feira à noite eu publico um artigo na internet. Toda quinta-feira à noite. Toda. E não importa o tempo, eu vou montar um artigo. E esse artigo vai virar um roteiro para um programa de rádio. E esse roteiro vai depois para um livro. E esse roteiro vai depois virar um videocast. E assim vai se multiplicando e essa maquininha começa a funcionar. E o roteiro vira posts no Facebook. E depois vira coisas no Twitter. E aí a pessoa fica louca. Fala, pô, onde eu vou esse cara tá? Esse cara não dorme. Não. Esse cara tem um método. E esse método do Deus sozinho começa a se multiplicar. E começa a levar essa voz adiante. Muito bem. De repente eu descobri que eu virei um palestrante, um escritor, um blogueiro, um policaster, um videocaster, um radialista. É tão louco isso que eu não sei o que eu sou. Quando alguém me pergunta o que eu ponho aqui, eu falo, eu não tenho a menor ideia. Põe comunicador multimídia. Mas o que é isso? Eu falo, sei lá. Qualquer coisa. Mas o que interessa nessa história toda? Será que importa exatamente definir o que é que eu sou? Importa se quem tá me ouvindo não consegue entender quando eu vou explicar. Eu só consigo me fazer entender quando eu falo a palavra mágica. Eu falo assim, eu sou um consultor. Ah, agora eu entendi. Eu sou um palestrante. Ah, palestrante, eu entendi. Ah, eu sou radialista. As pessoas só conseguem entender um tático. O que tá por trás, que é o estratégico, que elas não conseguem entender. Pior, não valorizam isso. Eu sou o gerador de conteúdo. Me pague pela minha inteligência? Não. Mas eu pago pelo cartoon. Eu pago pela palestra. Eu pago pelo... Vamos ver aqui, olha só. Criei uma série de sites, um site das iscas interventuais, do Podcast Café Brasil. E assim, vai um site de reunir as pessoas. E comecei a estabelecer uma coisa interessante. No momento que essa máquina começa a funcionar, começam a surgir parceiros. Gente interessante que tá por aí no mercado e que liga pra mim e fala, e aí? Vamos aí, vamos juntos. E de repente, aquele pequeno site meu, do One Man Bad, tem 42 outros caras, pensadores, publicando ali dentro. E essa coisa começa a multiplicar e começa a crescer. E começa a ampliar. Bom, meus números hoje. Eu nesse período, desde 2001, eu já publiquei mais de 700 artigos. Fiz mais de 500 palestras pelo Brasil. Publiquei 319 podcasts. 32 videocasts. Escrevi 6 livros. E tem mais uma porção de coisa que eu não trouxe aqui, que são produções que estão acontecendo ali diariamente. E usando uma coisa deliciosa da internet, que a internet não tem data. Não tem nada velho na internet. Eu não tenho por que não reaproveitar o artigo que eu escrevi em 2001, trazendo de volta e colocar de novo. E a máquina vai andando. E vai se autoalimentando. E aquele artigo de 2003, nas eleições de 2002, eu trago para as eleições de 2012 o artigo daquela época e coloco de novo. Por que não? E vou aprendendo a lidar com esse processo todo, fazendo com que a voz seja ouvida e seja repetida. Muito bem. Vamos ver aqui na sequência. E eu acho que a coisa mais importante que eu defini nesse processo todo, foi o dia em que eu comecei a imaginar que eu ia colocar a minha voz para o mercado ouvido. Para o mundo ouvido. O que eu tenho que pensar? Primeiro é o seguinte, cara. Que informação essa voz vai ter? Eu vou abrir a boca para falar o quê? Qual é a informação contida? Vem cá, é pertinente, cara. Essa informação interessa alguém ou é só babaquice? Ou eu vou levar alguma coisa que tenha alguma coisa a ver? Quando eu defini que tipo de informação eu ia colocar, eu parti para um segundo ponto, que era definir o nível de esforço mental que eu ia obrigar as pessoas a ver. Eu quero que alguém venha a ter contato comigo e tenha contato com o meu trabalho, e olhe para aquilo e veja só o óbvio ou que tenha que usar um pouco a cabeça. Será que eu consigo estabelecer uma forma de levar uma comunicação que obrigue a pessoa a pensar? Se eu conseguir isso, eu estou indo no caminho certo. Porque eu estou ajudando a pessoa a mexer o cérebro. Eu não estou só levando o óbvio, levando a musiquinha, levando a piadinha, eu estou levando alguma coisa que tenha um pouco a ver. Quando eu entendi que eu tinha o conteúdo ideal e que eu tinha o nível de esforço mental, então eu fui para o mercado. E a hora que eu entrei, joguei nesse pacote, as coisas começaram a acontecer. Muito bem. Alfred Tomates é um médico que estudava boca, ouvido, garganta, é o otorrino-laringologista. Muito famoso, fez um trabalho estupendo de estudar como é que a audição funciona no corpo humano, como é que ela provoca o aprendizado. E tem um trabalho espetacular, lá no meio das tantas, ele diz isso aqui. A voz não produz o que o ouvido não ouve. Sua voz produz o que o seu ouvido ouve. E eu, de repente, coloco minha voz no mercado para quem? Para fazer o quê? Para fazer com que eles me escutem. Cadê o eles? Por que eu não vou aqui? Eles me escutem e comecem a, através da minha voz, criar algumas coisas novas, criar soluções novas. Encontrar alguns caminhos, encontrar alguma luz. Não tenho pretensão nenhuma de ser um guru, nada disso. Só estou pegando assim, cara. Eu tenho 56 anos de experiência, quebrei a cara. Olha só o que eu acho. Se você achar legal, está muito bem. Se eu achar legal também, acontece, cara. Porque o processo da contestação vai fazer o seu cérebro funcionar. E é disso que a gente precisa. Gente com cérebro funcionando. Muito bem. Eles. O que aconteceu nesse processo todo? Hoje eu tenho 140 mil pessoas cadastradas no meu projeto. 100 mil ouvintes pelo programa na rádio. 90 mil ouvintes pelo podcast. 2 milhões de downloads do podcast por ano. 25 mil visitantes do portal. 10 mil visitantes do site do podcast. E olha esses números aí. Um baita orgulho. One man band. Falando para esse mundo. Olha. Se você mostrar isso aqui para algum mídia de agência de publicidade, ele vai dar risada. Ele vai falar, cara, esses números são uma merda. Isso é nada. E realmente é nada para eles. Porque eles estão interessados em uma outra coisa que não é a minha. Eu estou interessado em um outro tipo de coisa. O mídia da agência de publicidade, ele está preocupado em falar para muita gente. Ele quer saber se você tem 601 mil seguidores no Twitter. Se você tiver isso, ele te interessa. Se você tiver esse mundo de gente te procurando, você interessa. E aí eu vou te pagar para você dizer no Twitter que quer consumir um produto. Porque você fala para muita gente. E esse número não me interessa. Eu não quero 601 mil pessoas no Twitter. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que dessas aí, 600 mil só serve para vender para eles. Eu vou vender alguma coisa para eles. Só serve para isso. E o que eu estou interessado é naqueles mil que estão ali, sabe? Que são os mil que vão me contestar. São os mil que vão me exigir. Que vão falar para mim o seguinte, bicho, você está pouco. Eu quero mais. Vem cá. Está caindo a qualidade. Aumenta isso. São os mil que vão fazer com que eu cresça junto com eles. E que vão me levar adiante. E que vão fazer com que eu puxe essa turma junto. Qualidade é o que me interessa. Eu não quero 10 milhões de seguidores comigo falando besteira, piadinha e babaquice. Isso aí, a mídia já faz muito bem. Eu estou interessado nesse outro grupo menor. Por isso, aqueles números para mim são fantásticos. Muito bem. E aí, hein? Quem são eles? Homens da região sudeste, casados, com idade média de 35 anos, universitários e pós-graduados, renda mensal superior a 4 mil reais, acessando a internet por banda larga. Cara, eu estou falando para um público altamente qualificado, que eu não sei se eu conseguiria desse jeito na mídia tradicional. Mas com a minha maquininha, eu consigo. E falo para um grupo que é absolutamente qualificado. Pô, meu, isso é muito bom. Muito bom. Mais um pouco. E, de repente, começam a acontecer coisas. Uma série de fotografias que eu mostro para vocês, que vem para mim de Cáceres, no Mato Grosso. Uma professora se encanta, leva o podcast para a sala de aula e começa a botar os alunos toda semana para trabalhar em cima do podcast, imprime o artigo, vão discutir o assunto em sala de aula. e, de repente, mandam para mim uma foto onde tem 5 meninas, 6 meninas, acho que eu não sei quem são, com 14 anos de idade, dizendo para mim que nós formamos nossa própria opinião porque nós ouvimos o Café Brasil. Pode falar palavrão? Pode. Quanto vale isso, sabe? Quanto estão em Cáceres, no Ceará? Como esse, tem mais um monte de gente que chega até mim, que estabelece, usa esse trabalho para eu criar alguma coisa que eu não sei o que vai ser, mas, de repente, daqui a 9 anos eu vou participar de um TEDx, onde eu pego uma menininha que tinha 14 anos de idade que disse para mim, cara, eu me lembro quando meu pai levava para a escola e ia ouvindo você na rádio. Quanto vale isso? Está acabando, não é? Vamos adiante aqui, olha só. Por causa disso, o Itaú Cultural me procura, a Auditório Ibirapola me procura, a Nakata me procura e eu consigo patrocinadores e boto meus programas no ar com patrocínio desse nível. Mais que isso, esse ano de 2012 eu começo a ganhar dinheiro e no ano de 2013 eu vou ganhar mais dinheiro a ponto de pagar as contas e sobrar mais um pouquinho com aquela maquininha minúscula, daquele tamanhinho de wonder and better. Muito bem. Como é que as empresas se comunicam na era digital? Eu não sei, eu faço assim. E eu imagino que grandes empresas poderiam usar o mesmo sistema se tivessem dentro delas uma estrutura que usasse isso aqui, cara. Sabe quanto custa essa estrutura aqui? Quanto gastam essa estrutura? Ela me custa alguma coisa entre 6 a 8 mil reais por mês. 6 a 8 mil reais por mês. Com tudo, com todos os sites, com toda aquela coisa toda, cara. Para uma empresa grande isso não é nada. E de repente eu estou falando para um grupo de pessoas que é absolutamente interessante e vem mais pela frente. Muito bem. Você. Você. Olha só. Primeiro, tem que ter a consciência de que pode ser ouvido, de que tem voz e que merece ser ouvido. E essa consciência é o primeiro ponto, cara. Eu sou o indivíduo, cara. E eu vou sair do meio desse nós. Eu vou aparecer. Mas, em seguida, você tem que conseguir um propósito. E definir o que você vai fazer. E qual é o teu propósito. O que você quer fazer isso? O que você quer falar, cara? Qual é o teu propósito? Mais um ponto. Pensar muito bem na qualidade da informação contínua. Se for besteira, esqueça. Não ocupe o tempo de vida dos outros. Pensar bastante no esforço mental que você vai fazer com que as pessoas tenham. Não fale para as pessoas como se elas tivessem cinco anos de idade, cara. Não fale para a plateia como se fossem idiotas. Fale como se fossem gente crescida e que querem muito mais além. Fale sempre um degrau acima. Mais um ponto. Pense na distribuição e aqui a tecnologia entra e resolve todas as questões de distribuição. Acabou. Acabou. Hoje em dia com a tecnologia eu falo para o mundo e falo para quem eu quiser custo praticamente zero. Mais um ponto. Invista. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Invista esforço. Invista tempo de relacionamento familiar. Invista. Sem investimento a coisa não vai chegar. E por fim, você tem que dar tempo ao tempo, cara. Eu levei desde 2001 o meu programa. Se eu posso mostrar para vocês aqui eu posso mostrar 11 anos depois, cara. Não tem como fazer isso aqui em dois dias, em dois meses, sem abrir uma concessão para mediocridade. Não tem como. Se você quer ter isso aqui é ter sempre um pouquinho de cada vez e crescer devagarinho até chegar na frente. Tempo. Tempo é necessário. Muito bem. O que é que eu virei desse processo todo? Me transformei num personal trainer de... Opa, tá aqui. Ah, eu lembrei disso. O cérebro é como um músculo e se não se necessitar ele atrofia. Eu me transformei num personal trainer de fitness intelectual. Eu quero ajudar as pessoas a pensar que eu quero agitar esse cérebro. Eu quero fazer com que elas saiam da resmice com que pensem um pouquinho mais. E para isso eu comecei a distribuir iscas intelectuais. Tá aí o meu endereço. E estou fazendo isso não vou dizer para vocês que é sozinho mas estou sozinho, cara. A produção é minha e um pouco de gente me ajudando. Quero convidar vocês a virem para esse bar e deixar com vocês mais um Tomates. ouvir é vibrar em conjunto com o outro ser humano. Tudo que eu quero é vibrar em conjunto com vocês. Bem-vindos às iscas intelectuais do Café Brasil. Obrigado. 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 Vamos lá.